Oi, eu sou a Raquel, sejam bem-vindos ao meu canal e estou com mais um vídeo de Overwatch aqui para o canal. E hoje, galera, eu estou de suporte e eu estou de Mercy. Eu quero falar várias coisas sobre o suporte, a importância do suporte e eu vou começar aqui com a Mercy porque é um dos suportes que eu mais tenho jogado, então eu tenho um pouco mais de propriedade para falar dela. Então, primeira coisa que eu estou fazendo aqui, apertando aqui o meu R2, é dando vida aqui, como vocês podem ver, esse maisinho de vida para o personagem. Se eu quiser, eu posso mirar, está vendo que aparece ali L1, L1, eu aperto L1, eu chego perto, então eu posso já fazer os dois diferentes do Soldado 76 que se eu apertar o L1 eu não consigo fazer outra coisa, eu consigo fazer os dois aqui, apertar os dois, para dar vida. E também tem uma coisa muito legal da Mercy, eu estou dando aqui com o R1, eu estou dando mais força para o meu amigo, para o meu herói e ele vai dar muito mais dano, então isso é muito interessante, a gente ter essa capacidade aqui de dar mais dano crítico. Então, a gente fazendo uma boa parceria aí, a gente pode fazer uma coisa muito legal de estratégia. E aí, por isso que, ó, eu vou dar aqui vida, ó, vou chegar perto aqui para mostrar para vocês. Ó, está vendo ali que mostrou, ó, estou dando suporte aqui, eu estou curando ele e está aparecendo ali, de vez em quando aparece uma caveirinha, né? Essa caveirinha, gente, ela é referente aí à ajuda que eu estou dando quando o meu personagem que eu estou ajudando, que ele mata. Então, tipo assim, foi um auxílio que eu dei para o personagem para poder matar. Eu também posso fazer isso aqui, ó, que não é muito recomendado, mas questão de emergência mesmo, vou acabar morrendo aqui, ó, que é me defender. A defesa, assim, não é muita coisa, né, porque o suporte, ele não tem essa função, mas a gente consegue aí se defender. Quando for necessário, dá para fazer umas boas escapadas e eu, inclusive, já matei sendo suporte. Então, tudo cabe na questão da estratégia e o muito legal também, ó, do suporte é aquilo que eles falam que faz muito foda. Ó, é, ó, nossa, é muito legal, gente, porque, assim, eu ressuscitei aí o meu amigo, né, ele não morreu. E, dependendo também, uma coisa bem legal, que... Ai, meu Deus, fodeu. Ferrou, ferrou, eu não tenho nenhum amigo aqui e ela não corre pouco. Ah, esse é o problema do suporte, gente, é você não ter essa possibilidade aí de se defender. Eu acabei nem defendendo como poderia, né? Então, esse é o problema aí de você ser o suporte. É, você, às vezes, não consegue se defender. Eu deveria ter pego a arma, mas teria sido meio inútil, mas eu poderia ter feito algum dano. Eu vou, ó, voar aqui, ó. Para poder já ajudar. Vamos proficar aqui o dano dele. Já vou fugir aqui, ó. É, não tem muito, assim, o que fazer, né? O problema, por exemplo, eu dei muito azar e eu peguei um time que não sabe aproveitar a oportunidade de ter um... Um suporte aqui com eles, porque... Se ele souber trabalhar da maneira, né, certa, e usando a força do suporte, cara, a gente pode ir muito longe. Mas como eu estou jogando sozinha e sem nenhum... Ai, ó. Tá vendo? Eu só estou realmente mostrando para vocês o quão difícil é a vida de suporte. Para vocês terem uma ideia, ó, morri quatro vezes. As minhas curas, elas estão bem boas, né? Mas é complicado, gente. É complicado essa vida de suporte, mas é um mal necessário, sabe? Todo time precisa ter, né? Obviamente que a gente tem que ver. Isso é uma coisa legal, ó, que eu consigo acompanhar o time. Ó, ó, estou ajudando bastante. Estou dando vida aqui agora, mas eu morri. Mas é aquilo, o cara jogou bem. Então, tipo, o tempo que ele jogou bem, eu consegui suportá-lo. Eu ganhei coisas boas também. Ó. Eu dei duas assistências defensivas, três assistências ofensivas. Então, tipo assim, é bem legal isso, né? Se alguém morrer, eu consigo ressuscitar mais alguém. Porque não apareceu agora ninguém para mim. Aparece ali na frente e a gente consegue aí ressuscitar. Já aconteceu... Bom, o problema aqui é que eu não posso chegar lá e mirar, porque, né? Não tem ninguém aqui. Vamos levantar. Pelo menos eu consegui ressuscitar alguém e a gente foi para a prorrogação. Mas é aquilo, a vida de suporte é uma vida bem complexa. Efetivamente, a gente vai perder, com certeza. Efetivamente, é muito mais seguro e fácil de você ser um suporte quando você tem uma equipe equilibrada e quando você está jogando, enfim, com todo o contexto para esse suporte ficar protegido e ele efetivamente fazer o papel dele, que é dar suporte para o time. E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Opa, até aparecer aqui, vou dar um likezinho. Vai ser difícil ganhar, né? Mas que ninguém dá o devido valor para o suporte. Mas é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo da segunda série de Overwatch de ir falando sobre todos os personagens. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Um beijinho e tchau, tchau!